Legal, era exatamente isso que eu queria dizer quando eu falei que queria mudar de vida Ser transformado numa fantasia viva, peluda e criminosa Porque é sempre comigo Ai meu Deus, o que mais me falta acontecer? Meu Deus, já começa a cruzar o combate 와, vamos現ar, solte a criança É melhor facilitar o bolinho oi 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 oi